Ronaldinho Gaúcho Para muitos, o maior mágico da história do futebol Fez história imensa no Barcelona Mas, infelizmente, a sua carreira durou pouco tempo no grande auge Teve uma queda repentina E nem de longe lembrava aquele Ronaldinho dos tempos de Barcelona em 2005, 2006 Onde ele destruía todos os adversários e conseguia farçanhas como ser aplaudido de pé pela torcida rival Mas e se o Ronaldinho Gaúcho voltasse a jogar no auge da sua carreira hoje em dia? Dividindo o posto com nada mais nada menos que Messi Quem será que se destacaria mais? E até onde seria capaz de chegar esse Barcelona? É, meus amigos, é isso que nós vamos descobrir hoje Então se prepare para um dos experimentos mais loucos da história do canal E fala aí, galera, beleza? É, molecada, eu sou Aziel, o canal dos boleiros está na área E os experimentos aqui do canal estão chegando em um nível jamais visto, pessoal É o seguinte, cara, é o seguinte Depois de a gente colocar o Messi com 18 anos no Barcelona O Cristiano Ronaldo com 18 anos no Manchester United Se você não viu esses vídeos, eles não estão passando link cards aí na tela agora Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir Chegou a hora da gente testar o Ronaldinho Gaúcho no auge Com o Messi no auge aqui no Barcelona Mano, eu tenho medo Sai de baixo porque o bagulho vai pegar fogo aqui, cara Para vocês terem uma ideia, galera O Messi virou camisa 19, velho Essa é a moral do homem O Messi virou camisa 19, só isso E tá aqui ele, hein? Tá aqui ele Ronaldinho Gaúcho Camisa 10 do Barcelona agora Já chega com o status de um dos melhores do mundo Eu tô conseguindo fazer isso, pessoal Porque eu consegui uma forma de botar os icons dentro do modo carreira, certo? Então, pra gente não ter uma porrada de icon aí ao mesmo tempo Eu fiz uma maracutaia pra os outros não interferirem muito agora no momento Talvez um ou dois possam interferir Mas o foco vai ser todo no Ronaldinho Vamos jogar uma temporada com o Barcelona Ver como é que vai ser essa temporada Onde nós temos o Ronaldinho Gaúcho e o Messi Os dois com 94, né, velho? O Messi, no tempo que o Ronaldinho saiu do Barcelona Ainda era muito novinho Ainda não tinha um overall desse nível Ainda não era tudo isso Mas acabou se tornando um cara do mesmo nível Ou até melhor pra alguns aí do que o Ronaldinho, né, velho? Tem aquela disputa sempre Ah, quem foi maior? O Messi e o Ronaldinho Maior o Messi, obviamente, vai ser, né? Porque ele já ganhou muito mais coisa Mas quem achasse de melhor, melhor temporada É difícil, velho Porque o Ronaldinho, ele traz aquela magia do futebol Que a gente não tem acostumado a ver Porque isso nos jogadores conseguem fazer, né? Deixa nos comentários aí É uma polêmica legal, cara Deixa nos comentários aí Quem é que vocês acham que no auge foi melhor? O Messi ou o Ronaldinho? Lembrando que no auge do Messi Ele chegou a fazer 90 gols em uma temporada, hein, cara? Então, assim, no auge que eu digo No ano melhor dele em números, né? Porque ele ainda vive meio que o auge hoje Ele ainda é um jogador que consegue manter uma constância impressionante Enfim, o Ronaldinho nunca teve números tão grandes assim Mas vocês vão notar aqui que ele tem estatísticas de qualidade espetaculares, ó 92 de ritmo 91 de passe 90 de finalização E absurdos 95 de drible, cara De condução, olha isso Ele tem números como 94 de aceleração e de agilidade Tem ali 94 de frieza Tem ali 93 de visão Tem 96 de condução 95 de controle de bola Mano, é um absurdo Tá aí, ó Driblador, firula, cavadinha, armador É um absurdo esse Ronaldinho Gaúcho Claro que ele tem 5 estrelas de finta aí também, né? Mano, eu quero ver no que vai dar, velho Eu quero ver, ó Ronaldinho chega com uma multa de 273 milhões de euros E um valor de mercado de 133 Deixa eu dar uma olhada aqui, ó É, pessoal O Ronaldinho Gaúcho Se jogasse hoje no auge Ele teria um valor de mercado mais alto do que o do próprio Messi, hein, bicho? Só que, claro que se o Messi fosse mais novo Ele teria um valor equivalente, né? Parecido Mas o overall é igual E vamos botar ele aqui no time, então, do Barcelona, cara Não tem nem muito o que fazer O Griezmann é um excelente jogador Mas não dá, né, bicho? Não dá, cara Não dá, né? Não vai rolar Então o Ronaldinho vem pro time titular aqui na ponta Eu vou tirar aqui o Dembélé Não, vou tirar o Vidal aqui Ficou assim, então, o time Só uma peça vai ser mudada, cara E eu quero ver o impacto dela No jogo aqui Na nossa temporada Vamos ver Ele tem 25 anos De repente ele pode até chegar Até um overall maior Vamos ver no que vai dar, então Partiu Vamos simular essa primeira temporada aqui E ver como é que vai ser O desfecho do Ronaldinho Gaúcho E olha só, pessoal Saíram os indicados a melhor do mundo O Ronaldinho Que agora que tá completando 6 meses de carreira, né? Ainda não entrou Mas a gente tem 3 jogadores do Barcelona Suárez, Messi e Griezmann O trio de ataque entrou, hein, velho? E olha, pessoal O Ronaldinho Gaúcho Tem que aplaudir aí o seu pupilo Porque o Messi ganhou mais uma vez A bola de ouro aqui Na nossa simulação E foi eleito aí O melhor do mundo, hein? Senhoras e senhoras Eu tenho que falar pra vocês o seguinte O Ronaldinho caiu numa hora ótima Aqui no Barcelona Porque nós podemos entrar pra história, bicho Teremos uma final de Champions Contra o Real Madrid Chegamos aqui no fim da temporada E vamos dar uma olhada aqui Em como foi essa temporada aqui Do Barça É o seguinte Campeão da La Liga, o Barcelona Com apenas uma derrota E se liga na quantidade de gols marcados 103 gols marcados, cara Foi aí o segundo melhor ataque Atrás apenas do Atlético de Madrid E teve a melhor defesa Com 14 gols sofridos apenas Então números incríveis aí Com 35 vitórias do Barcelona Na Supercopa da Espanha O Barcelona vence o Atlético de Madrid 3x0 Depois de passar por 3x1 contra o Real Madrid E na Copa da Espanha Nós tivemos o Barcelona Vencendo o Eibar por 1x0, beleza? Então o time já conquistou Quase todos os títulos Falta só a principal A Liga dos Campeões Então vamos nessa Vamos ver essa final Será que o Ronaldinho vai desequilibrar Pra equipe do Barça, cara? Eu espero que sim Nós temos uma baixa O Suárez está lesionado Então eu vou sair com o Griezmann No time titular aqui da gente E vamos ver se esse Barcelona Será capaz de vencer o Real Madrid Nessa final épica Histórica Incrível aí Entre Real e Barça Na final da Champions Vamos lá então Que eu tô curioso pra ver, galera Teremos aí Messi de um lado Ronaldinho do outro Final da Champions League Contra o Real Madrid Partiu então Vamos ver Quem será o campeão Começa o jogo E o Barcelona Vence com dois gols do homem Sensacional, cara Ronaldinho Gaúcho Chega pra mitar Faz os dois gols Na final da Liga dos Campeões E o time do Barça Vence o Real Madrid, cara Um foi de pênalti Deu ao 34 E um ao 58 Pra sacramentar a vitória Balgrana Então tá aí Caraca Que imagem, bicho Que imagem Ronaldinho Gaúcho Mais uma vez Ao lado da taça Da Liga dos Campeões Da Europa Fenomenal, cara Fenomenal O melhor jogador Foi anunciado aí Foi o Mané Não foi o Ronaldinho, hein Mas vamos ver como é que foram aí Os números do Ronaldinho, né, cara Seguinte Na La Liga Ele consegue consagrar ainda mais o Messi O Messi é o artilheiro com 26 gols O Ronaldinho vem com 24 O Ronaldinho nunca foi um cara De ser extremamente artilheiro Assim como o Messi é, né Mas ele tinha muita qualidade Tanto pra finalizar Quanto pra dar passes também Não é à toa que ele foi o vice-líder Nas assistências aí, ó O Hazard foi o líder Na La Liga com 19 E o Ronaldinho vem com 12 passes pra gol Na Copa Na Supercopa ele foi o artilheiro aí Da Supercopa Lá do Morata Na Copa O Messi foi o artilheiro E o Ronaldinho não figurou aí Na lista de artilharia Mas foi o líder em assistências Com dois passes pra gol Busquets também esteve ali na lista E na Liga dos Campeões, galera Temos o Mané artilheiro E o Ronaldinho vice-artilheiro Olha só aí Interessante, cara O Ronaldinho vice-artilheiro Da Champions E Messi líder em assistências O Ronaldinho aparece ali Em segundo Com quatro assistências O Messi foi líder ao lado do Pizi No fim das contas ele não evolui Beleza, pessoal? Eu não sei se todos os icons Não vão evoluir aqui No modo carreira Mas eu creio que É porque como ele tá no auge da carreira Não tem muito pra onde ele ir Tá ligado? Porque aqui é como se fosse a versão Que chama de versão prime dele, né? A versão mais alta do Ronaldinho É a melhor versão do Ronaldinho Na carreira, digamos assim Então ele não tem mais pra onde subir Digamos assim, de overall O valor de mercado dele Continua o mesmo Então, ó Tá aqui E é o seguinte Vamos aqui aos números Ele ganhou só um pontinho de chute De longe ali, cara Foi a única coisa que ele conseguiu Evoluir aqui na carreira Aí a gente tem os números dele, ó 59 jogos 36 gols E 18 assistências Ele tem participação direta Em 54 gols Em 59 jogos, cara É impressionante, cara Decisivo pra caramba Fez 2 gols na final Foi maravilhosa aí A passagem desse Ronaldinho No auge aqui pelo Barcelona Então tá aí, mano Não tem muita surpresa não, né, cara? Eu acho assim Realmente se a gente tivesse o Ronaldinho No auge lá do Messi Hoje Não teria pra ninguém não, cara É muito difícil parar E o Barcelona De fato arrasta tudo Arrasta campeonato espanhol Arrasta a Liga dos Campeões Arrasta a Copa do Rei Arrasta a Supercopa Ganha tudo Ganha tudo Porque são dois jogadores Fora de série, velho Ronaldinho foi o artilheiro E o vice foi o Messi, ó E nas assistências Ronaldinho foi o líder E o vice foi o Messi Então podemos dizer até que Ronaldinho Teve mais números Do que o próprio Messi Se bem que A média do Messi É 7.9 E a média do Ronaldinho É 7.8 Mas os dois jogaram muito Bem, pessoal Então depois dessa passagem Magistral aí Do Ronaldinho Eu vou dar só uma simulada Até a próxima temporada Pra gente ver Se o Barcelona ganhará A Supercopa da UEFA E se o Ronaldinho Ganhará a Bola de Ouro Principalmente isso Eu quero ver se ele Conseguiria vencer a Bola de Ouro Tendo o Messi E também, claro Tendo o Cristiano Ronaldo, né Que vai estar nessa disputa Com certeza Pela Bola de Ouro Vamos ver se ele vai conseguir levar E é o seguinte, moleque Cara, saiu a lista Dos indicados a melhor do mundo E olha quem tá lá Olha quem tá lá, hein Olha quem tá lá, hein Temos Messi, Griezmann E Ronaldinho Isso mesmo, pessoal Ronaldinho Gaúcho Tá no páreo Vamos ver se ele vai levar E senhoras e senhores Eis aí o homem capaz De desbancar a hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi Ronaldinho Gaúcho Vence o Prêmio de Bola de Ouro Conquistaria aí A sua terceira Bola de Ouro, né Bicho E conquista aí O Prêmio de Melhor do Mundo Impressionante Então é isso, cara A gente vai fechando o vídeo por aqui Eu achei que ficou aí da hora, né Eu gostei, cara Eu gostei Deixem nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Deixem ideias de vídeos Que a gente pode fazer com icons também Ou se vocês querem ver Um vídeo nesse formato Vendo como é que seria O impacto desse Icon Hoje, nos dias de hoje Jogando no time Que ele fez história Eu pretendo trazer mais Desses vídeos aqui Com outros nomes aí Que poderiam ser interessantes Comenta E não esquece de compartilhar Esse vídeo E se inscrever no canal Que é muito importante Pra gente, beleza? Divulga aí Compartilha nas redes sociais Eu sei que é um vídeo De um conteúdo diferente Então manda aí pra galera Olha aqui, pô Como é que seria o Ronaldinho Jogando hoje no Barcelona Como é que ia ser da hora E tal Manda pra galera Que eu agradeço muito aí Se vocês puderem compartilhar, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Lembrando que aqui no canal Tem várias outras séries Se você for novo Dá uma conferida nos cards Que estarão passando aí na tela Que eu tenho certeza Que você vai curtir E não esquece também De clicar em se inscrever E clicar no sininho Pra você receber as notificações também, beleza? Um abração Tamo junto Até mais Valeu e fui! Tchau 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 Tchau